Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da via. Não posso mais falar a segunda parte, eu tenho que me controlar, ou então eu vou ficar falando o nome completo, que não existe mais para sempre. Como vocês podem ver aqui do lado, mudou, inclusive, o ticker. Hoje em dia é VIIA3, tá? Então, a operação ali, a gente começa a mudar a forma como vê a operação. Isso porque ela era, de fato, uma operação bem de varejo e hoje em dia eu vejo um pouco diferente. Isso porque a gente tem ela como classicamente conhecida dona da Casas Bahia, do ponto, que é o antigo ponto frio, que também mudou de nome, eles estão de sacanagem mudando tudo quanto é nome. A gente tem que ficar decorando o negócio todo de novo. E a fabricação de imóveis abartira, tá? E hoje com várias operações que eram mais incipientes e que hoje estão ali claramente com o posicionamento de motores de crescimento que mudam em grande parte, tá? O caráter da operação de modo a se transformar em algo mais completo, deixando de ser pura e simplesmente uma varejista, mas eu acho que uma operação ali meio que, eu poderia dizer ali, conectada de várias partes do varejo, incluindo online, incluindo logística, inclusive agora com a ideia de abertura dessa fulfillment, né? De começar a implementar ali a possibilidade de fazer a logística, meu óculos tá sempre me incomodando, de fazer a logística para terceiros, mesmo no marketplace que não é deles, eu acho que é algo bem interessante que justamente desse caráter mais amplo de uma operação, deixa de ser aquele varejo que a gente tá acostumado, estilo mesbla, pra quem tiver mais de 30 anos aí lembrar do que se trata, tá? De qualquer forma, uma operação extremamente alinhada com o que a gente vem, com o que eu venho comentando, tá? Há vários trimestres, tá? Entregando o esperado, justamente por isso, não entendo ali o porquê dessa derretida de preço, mas a gente vai comentar isso daqui a pouco, tá? Os motores de crescimento vêm evoluindo de forma, praticamente tudo quanto é indicativo ali exponencial, tá dando vazão pra uma grande fase, de evolução da operação, o que acaba sendo super positivo, tá? No que tange o resultado, a gente vê um resultado, um delta pressionado, isso pelo fechamento de grande parte das lojas em abril, tá? Só que sem aquele apoio que a gente tinha, tanto governamental quanto de renegociação de aluguéis, que a gente teve no segundo trimestre de 2020, onde a gente teve também 85% das lojas fechadas, mas tinha ali um suporte que ajudava a reduzir o nível ali de custo das questões como um todo, tá? Então é mais do que natural essa pressão pontual, não representa a continuidade da operação, não representa o recorrente que a operação faz, tá? Então acaba ali afetando negativamente a bit, mas não é algo que mostre como é que vai ser a operação daqui pra frente, mostra justamente essa reação pontual de um momento um pouco mais apertado. No que tange o preço do ativo, e aí sim aquela discussão que se tem ali com relação a essa derretida mais recente, em grande parte o pânico generalizado do mercado, tá? Mas do de resto ali eu acho que é muito mais do mesmo, foca-se muito na árvore, o resultado pontual, e se esquece a floresta como um todo, justamente o direcionamento estratégico, o crescimento exponencial dos motores de crescimento, que eu acho que são justamente as partes mais relevantes dessa tese médio-longo prazo, tá? Então eu tô zero preocupado, médio-longo prazo eu vejo com muito promissor, e não vejo, como eu disse, isso daqui mais como uma operação de varejo maduro, de que seja uma operação madura de varejo, mas sim como uma categoria mais ampla, e aí com um grande pedaço das partes da operação ali, ainda em maturação, o que é evidenciado pelo que a gente vai passar aqui na análise, onde você vê crescimento exponencial em vários fatores ali, muito espaço pra crescimento em vários fatores. Então deixa de ser um varejo maduro, e aí o comparativo fica completamente diferente, eu espero do resultado coisas diferentes, e passa a ser justamente uma operação mais ampla onde parte delas, especialmente ali a financeira, marketplace e logística, passam a ser pedaços da operação com crescimento exponencial, que tem aí um algo a maturar ainda, justamente isso deveria ser levado em consideração quando a gente olha pra essa operação. Então o do Diligence, dado que não é a parte mais relevante, a gente passa aí por ele rapidinho, tá na tela, o GMV com crescimento robusto, e aí fica aí na tela pro pause, a representatividade do digital continua crescendo, tá tirando ali aquele jump, aquele pulinho ali no auge da pandemia, que é obviamente causado pela única possibilidade de venda, basicamente, ser pelo digital, tá? Então mesmo com a volta gradual, a normalidade a gente tem aí, o digital crescendo com a representatividade das vendas, o que é super positivo, tá? Pra galera que fica naquela, e a competição, Cassiano, a empresa continua crescendo acima do mercado no online, como a gente pode ver na tela, tá? E na sequência, a gente vê justamente a continuidade do ganho de market share, o que mostra que tem competição, e estamos ganhando nesse fator competição, tá? O que era justamente esperado, dado o crescimento acima da média do mercado, tá? Quando a gente passa pro operacional financeiro, a gente vê ali a receita líquida, com crescimento de 49,2 year on year, versus o mesmo período do ano passado, tá? O EBITDA vem com uma queda de 12,6%, como a gente comentou ali a pressão, né? A margem vai a 6,2, versus 10,5 no mesmo período do ano anterior, vale lembrar justamente o volume consideravelmente menor no ano passado, no ano anterior, tá? No mesmo período do ano anterior, conforme comentado, o fechamento das lojas em abril, sem apoio do governo, e sem negociação tão intensa na questão dos aluguéis, então nada mais natural, que tem uma pressão de custo ali pontual nesse momento, tá? Dado abril, é um pouco mais estressado ali. O lucro líquido no período, a gente vê aí materializado, tá? Melhoria versus o prejuízo do período anterior, definitivamente não é o foco, tá? O endividamento muito tranquilo, tá? Mesmo considerando o caixa líquido como grande parte, irrecebíveis, não descontados, ainda assim, a gente ter um caixa líquido aí na operação é muito positivo, mais do que isso a operação tem, a empresa tem tradição em lidar com esse tipo de recebível, então não é provavelmente problemático, o resultado pontualmente pressionado, o ponto, porém, é justamente o direcionamento estratégico, tá? As partes relevantes da operação, que estão longe de maturar, esse daí é justamente a questão, que continua ali crescendo de forma exponencial, que é o que a gente vai explorar daqui pra frente nessa análise, é justamente essa parte transformacional que vai fazer a diferença quando eu penso médio e longo prazo, especialmente as partes ali de marketplace, o banque, que é a operação financeira, tá? E a parte de logística, bastante informação na apresentação do RI, da relação com investidores, tá? Pra quem quiser, a apresentação do resultado tem 30 e tantas páginas, se não me engano, tá? Aqui a gente vai ficar nos pontos mais clares e mais relevantes, que demonstram justamente a expansão exponencial desses fatores, já denotado na análise, no vídeo aqui embaixo, do 1º de mês de 2021, tá? Justamente porque eu não sou de encher linguiça, eu acho que a gente vai justamente no CERN, pra não ficar perdendo tempo com cada minúcia do negócio, quem quiser a minúcia, na apresentação, no RI da empresa, tá? Primeiramente, então, o marketplace, aí na tela, tá? A gente vê os números de seller, SKUs, que nada mais são do que os produtos individuais ali, né? E GMV, o faturamento de 3P, de outras operações que não havia varejo na tela, tá todos crescendo intensamente, já na sequência, temos aí o banque também crescendo agressivamente, vai faltar adjetivo aqui pra dizer muito rápido, a liberação recente abre portas ainda maiores, tá? Isso porque, uma vez que a gente tem aquela liberação recente, com relação à operação do banque, a gente tem a liberação ali pra um crédito direto ao consumidor, sem estar vinculado à compra, o que permite justamente um empréstimo direto ao cliente, que de fato a operação conhece, é um público-alvo, que é conhecido pela empresa, com o qual a empresa opera através de crediário, financiamento há trocentos anos, tá? Eles têm uma experiência nisso que é bem positiva, que torna justamente um menor risco, quando eu penso o risco de crédito, tá? Os números da adquirência aí na tela, tá? O foco real é em aproximar os parceiros de produtos financeiros, e não o delta transação ali, porque já iam me perguntar, mas e a Cielo? Você falou que a Cielo não presta, e blá, blá, blá. Então assim, o foco aqui não é aquele deltazinho da transação, é justamente poder ter uma facilidade de negociação ali dos produtos financeiros, de uso já direto, justamente pela galera que usa esse tipo de maquininha, tá? O meu carinha ali do 3P, que opera no meu marketplace, dele poder acessar financiamento, desconto duplicado e por aí vai, tá? E dos cartões co-branded, tá? Vale lembrar aí que no ano que vem, a ideia é justamente uma implementação num cartão 100% próprio, pelo banco, o que é super positivo, a gente viu esse tipo de movimento ser feito pelo cartão atacadão no Carrefour, nas análises muito tempo atrás, que teve um efeito super positivo sobre a operação do Carrefour, tá? Estrutura de forma mais clara na tela, não entendi porque eu puxei tanto aquele estrutura ali, acho que eu fiquei empolgado, tá? Mas aí dá para dar um pause e justamente ter uma noção melhor de como é que está justamente esse vínculo ali entre as partes do banco, tá? Com relação à venda de produto, liberação de produto e por aí vai, tá? A logística, como último ponto, além da melhoria dos serviços, como visto na tela, e aí claramente a gente tem uma redução de tempo de entrega, uma maior capilaridade, por aí vai, até o mapinha do Brasil aí que é mais pra ilustração de qualquer outra coisa, tá? A gente vê o quê? O início de prestação de serviço logístico pra terceiros, que como eu disse antes, o objetivo ali é atuar sendo o marketplace próprio, tá? Ou não, então atuar independente de se está vendendo por aqui ou por outro marketplace, e a evolução do uso da malha própria também chama atenção, tá? A gente foi, se não me engano, 16% pra hoje, 51% das entregas sendo feitas por eles, o que acaba sendo bem positivo, tá? Finalizando, acho que vale colocar na tela a evolução da avaliação da operação, tá? A relação com o cliente ali, como a gente vê por NPS e reclame aqui, evoluindo, melhorando continuamente, tá? E também aí uma abertura, só pra dar um pouquinho de cor a mais ali do operacional financeiro, do CAPEX, do Capital Expenditure, ou seja, os investimentos, a gente vê que é muito mais forte ali em TI, né? Dado esse direcionamento todo que a gente está com relação à tecnologia, entrega e por aí vai, tá? Então, acho que é interessante dar uma olhada. Mas eu não vejo motivo pra explorar toda a perfumaria ali, é importante, mas é perfumaria, tá? Então, assim, de parceria com gamer e por aí vai, eu não acho que aqui é propriamente o foco, é esse pormenor. Aqui a gente foca mais na parte, o cerne e tal, é bem positivo esses movimentos, mas a gente já espera isso, é interessante. No trimestre passado, se não me engano, era Mayara e Mayara Isa cantando no encontro da Via Vareja, e blá blá blá, eu acho interessante, mas não é algo pra se perder muito tempo aqui, tá? E tem presente na apresentação, pra quem quiser ir mais a fundo. A operação vem evoluindo com força e consistentemente, acho que com força foi o terceiro adjetivo aí, fortemente, tá? A concorrência, obviamente, não me preocupa, a gente tem visto todo trimestre consistentemente o ganho de market share, a evolução sem perda de margem que não tenha motivos terceiros que não seja competição. Nesse caso aqui a gente teve uma perda de margem EBIT pelas questões das lojas fechadas em abril e blá blá blá, etc e tal, como falado, tá? Os motores de crescimento vêm evoluindo exponencialmente, mesmo o meu óculos não conseguindo ficar do jeito certo, o espaço ainda existe ali, considerável, tá? Pra melhoria contínua das operações e justamente o melhor uso, cada vez mais, desses motores de crescimento engajados ali na operação, expandindo a forma, o escopo de operação dessa empresa. Então, eu tô bem tranquilo com a operação, meu... A minha posição aqui do lado, vocês podem ver que eu tô bem tranquilo com relação a preço e o preço que tá atualmente, acho que tem muito pra evoluir e ainda não tenho qualquer plano de me desfazer dessa posição tão cedo, tá? A operação é uma ótima operação pra longo prazo, muito mais um acompanhamento de maturação desses motores de crescimento e ver como eles se encaixam à medida que eles vão chegando em maiores tamanhos, em maiores estruturas, tá? Eu tô muito tranquilo com a operação e continuo vendo o ativo como um no-brainer, não sei muito bem qual é a dificuldade de compreensão de que isso daqui é de fato um investimento que tem um médio e longo prazo muito, muito positivo. Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá, falar comigo, especialmente a galera nova, vem em mim, tá? Eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a peça boa, opera com um belo detalhe. Muito obrigado pelos 11 mil seguidores e vamos pra frente, que sempre tem mais pra crescer aí. Valeu, galera! Até amanhã, próxima análise! Tchau, tchau!